Música E aí agrocriador e agrocriadora do canal Agrocriação, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre um assunto que parece muito simples Só que muita gente por achar que criar galinha é a coisa mais fácil do mundo Simplesmente toma prejuízo por não tomar alguns cuidados diários na criação de aves Nesse vídeo eu quero dar a você agrocriador e agrocriadora algumas dicas Que se você seguir ao pé da letra você vai ter aves mais saudáveis aí na tua criação Pra você que está chegando aqui agora no nosso canal pela primeira vez assistindo os nossos vídeos Eu quero dizer pra você que é um prazer, eu me chamo Henrique Villanova E vai ser muito bom ter você aqui comigo, então clique no botão inscrever-se aí Fique aqui com a gente porque semanalmente a gente posta vários vídeos aqui relacionados à criação de aves E pra mim vai ser um prazer compartilhar esse conhecimento com você Pessoal, no final desse vídeo eu quero que vocês também comentem aí o que vocês acharam desse vídeo Tem muita gente que assiste todos os vídeos que eu posto aqui dentro do canal Agrocriação Mas às vezes não gosta de comentar, às vezes dá aquele like mas não comenta Mas pessoal, vamos fazer um desafio? Nesse vídeo eu quero ver todo mundo comentando, nem que seja uma coisa muito simples Como gostei, top, vídeo legal Eu vou ficar muito feliz em ver que pessoas que talvez nunca comentaram vão comentar nesse vídeo, beleza? Pessoal, antes de falar sobre o tema do nosso vídeo de hoje Eu quero contar pra vocês uma novidade aqui do nosso sítio Na verdade não é bem uma novidade Mas pra quem acompanha o nosso canal deve se lembrar do nosso casal de pato Que nós já mostramos aqui em alguns vídeos anteriores Eu comentei sobre eles Na verdade é um pato misturado com ganso E aí essa semana a pata ela simplesmente começou a dar aqueles sumiços Principalmente no período da noite E aí a gente viu que ela estava muito entrando dentro de uma plantação de capim que a gente teve aqui A gente foi procurar e olha só quem começou a colocar os primeiros ovos Nós descobrimos aí que ela começou a iniciar a postura Como vocês podem ver pessoal, os primeiros ovos aí são bem pequenos Inclusive bem menores do que ovos de galinha Eles estão sujos porque eles foram trazidos agora aqui do Matagal Eu não sei se esses ovos estão galados Talvez não porque é a primeira vez que ela está colocando esses ovos aí Iniciou a postura agora Mas mesmo que esteja por esses dois dias Nós não vamos assim procriar eles Vamos simplesmente consumir os ovos E mais na frente A gente quando ela estiver colocando ovos maiores Estiver com a postura mais segura Nós vamos usar alguns deles pra colocar na chocadeira A gente ficou muito feliz E gostaria de compartilhar isso aí com vocês também Tá bom? Agora sim nós vamos falar sobre aves saudáveis A primeira coisa que traz muita saúde às aves é bem óbvia E está relacionada sim à alimentação das aves É preciso garantir que as aves elas comam alimentos Que tragam pra ela os nutrientes necessários Pra boa saúde da galinha, da ave, da codorna Ou seja, qual for a ave que você esteja manejando aí E uma ótima forma de fazer isso É você dar a ela alimentos variados Por exemplo, você dá ali uma ração de crescimento Ali dentro tem vários nutrientes Mas o que nós costumamos fazer aqui? Aqui pessoal, nós guardamos restos de comida Em um recipiente exclusivo pra dar as nossas galinhas Alimentos como o resto de arroz Casca de melão Casca de mamão De manga Alface Tudo isso é muito nutritivo pras aves E nós levamos pro sítio Armazenamos Claro, você tem que armazenar de uma forma que fique segura E não pode demorar muitos dias aí Pra poder dar pras aves Porque senão se estragar demais ali Ficar aquela coisa podre e tudo Pode prejudicar as tuas aves Depois vamos dar pras aves E elas gostam muito Elas avançam em cima aí Como vocês podem ver Além de se preocupar bastante com a alimentação das aves É importante que você se preocupe também Com os recipientes, os bebedouros aí Os bebedouros muito rápido Eles criam aquele lodo Não sei se vocês já observaram Mas se você pegar aí no fundo do recipiente Passar a mão Vai tá bastante liso Se você passar dois, três dias Quanto mais tempo tu passa Mais liso vai ficar o fundo do recipiente do bebedouro ali E aí daqui a pouco vai tá criando lodo E aquilo ali é um prato cheio de doença pra ave Então diariamente você precisa lavar bem O bebedouro das tuas aves aí No galinheiro é importante que as tuas aves Elas possam tomar sol ali Mesmo que por certos períodos do dia Além disso É interessante que elas possam ter espaço suficiente pra andar E também pra dar aquela ciscada Esses dois fatores pessoal É o que vai evitar sim O atrofiamento das aves Se ela não tomar sol Se ela não conseguir ter espaço suficiente Pra fazer aquela caminhada Pra ciscar Pra tomar aquele banho de terra É bem provável que as tuas aves Vão ficar atrofiadas Ah Henrique, mas aqui eu não tenho esse espaço Talvez você possa soltar a ave aí Por meia hora, uma hora Durante um período do dia E depois você prende Pelo menos pra ela não ficar atrofiada É importante também que você evite Pouco espaço pra muita ave Se isso acontecer Não vai demorar muito E as aves vão começar a machucar Umas às outras Claro, em boa parte das vezes Isso está relacionado à alimentação delas Que não está sendo balanceada da forma correta Por isso elas passam a beliscar umas às outras Mas mesmo com a alimentação perfeita Se elas ficarem muito aglomeradas As galinhas mais adultas Os galos Os machos ali Vão estar beliscando os pintinhos Os frangos E daqui a pouco Vai estar todas elas despenadas Mesmo que elas não comam a pena Ela vai arrancar e jogar fora E aí umas aves Vão estar machucando as outras Por falta de espaço suficiente Outra coisa que eu costumo fazer Pra sempre ter galinhas saudáveis Aqui no meu sítio No meu criatório É abater as aves mais velhas Fazer isso pessoal Evita que o meu galinheiro Ele fique assim Aglomerado de aves Da mesma linhagem sanguínea Porque se você não abater Se você tiver por exemplo Cinco galinhas matrizes hoje E aí você Tira os ovos dela Choca ali Tira e choca Tira e choca Procria sempre das mesmas matrizes Daqui a pouco Você vai ter por exemplo Cinquenta aves Todos No final das contas Filhos dessas cinco matrizes E aí o cruzamento entre eles Vai fazer com que as aves Derivadas desse cruzamento Venham aves Poucos desenvolvidas Às vezes com imunidade baixa E acaba que Vai também prejudicar O teu galinheiro Outra coisa importante É que se alguma das tuas aves Apresentar qualquer tipo de doença Ou sintoma Separe imediatamente Ela das demais Sabe por que Essa ave Ela vai prejudicar Todas as outras Por exemplo Imagine que ela esteja Com uma doença contagiosa E aí na hora que ela adoeceu Ela vai e passa Para o teu galinheiro Daqui a pouco Todas elas estão doentes Então se tu encontrou Alguma Com alguma doença Ou apresentou Algum sinal aparente Separe ela E procure no teu galinheiro Se alguma outra Está com aquele sintoma Está com aquela doença Porque aí você vai evitar Que todo o teu galinheiro Seja contaminado Eu já vi muitas pessoas Simplesmente desconsiderarem Essas dicas Como eu falei no início do vídeo Por acharem que criação de aves É a coisa mais fácil do mundo Que é só jogar a galinha No quintal E está pronto Ah Henrique Mas eu já vi galinha Que se alimenta do esgoto E sobrevive Aqui na minha rua Tem muita gente que faz isso Até sim pessoal Mas uma ave daquela Ela não é saudável Em sentido comestível Muitas vezes aquela ave Tem muitas doenças O corpo dela Criou uma imunidade Mas se jogar aquela ave Junto com outras Ela vai passar Algum tipo de doença Para as outras E talvez A conta venha mais tarde Aquela galinha Está saudável Aparentemente agora Mas aí daqui a alguns dias Algumas semanas Talvez aquela ave Apresente algum tipo de doença Então são dicas simples Que eu trouxe nesse vídeo Mas eu já vi Muitas pessoas Pessoal Literalmente Desistirem da criação de aves Porque não seguiu Algumas dicas como essa E aí depois Todas as aves Começaram a adoecer Todas as aves Começaram a apresentar Sintomas de atrofiamento Não desenvolvia Não iniciava postura Vários outros problemas E aí a pessoa Simplesmente Desistia Da criação de aves Eu não quero que isso Aconteça com você Agrocriador E agrocriadora E é por isso Que eu trouxe Essas dicas Mais uma vez Se você é novo No nosso canal E gosta de vídeos De conteúdo como esse Eu te convido A clicar Aí no nosso canal Assistir mais vídeos A gente fala De tudo que você imaginar Pintinho Ovo Galinha Vai ser muito bom Ter você conosco Acompanhando o nosso canal Beleza? É isso pessoal Tamo junto Obrigado a todo mundo Que chegou até aqui E nos vemos Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau